Bom dia pessoas, é menino, vamos fazer um baratinho, vamos fazer uma pica, eita ferro, caindo tudo isso, vamos fazer uma pica. A gente vai assustar um seriadozinho, deixa eu ver o que tem aqui, comecei a assistir o, já começou a assistir o 300, 300? Caraca pera aí que eu não lembro, cara, caraca tu assistindo o 100 aqui cara, estão no sexto episódio já, aliás eu assisti o sexto agora ok, Os caras não contam o que vai acontecer Cara, fica passando de série pra série Fica enrolando, enrolando pra caramba, matando um monte de gente Mas não conta o negócio Já tô no sexto episódio aqui Tá legalzinho esse seriado aqui Primeiro eu tinha assistido os... Qual que é o? Seis... Seis mil e trezentos Esqueci o outro lá Agora eu tô assistindo esse outro de Os 100, eu tinha falado 300 não É os 100, conta a história tipo O mundo não teve uma guerra nuclear E pá, pegaram e construíram uma Uma estação espacial Chamada de Arca E pra lá foi um monte de gente do mundo inteiro Pra salvar a humanidade Aí eles passaram mais de 100 anos lá Nessa estação espacial E agora eles estão tendo problemas com O oxigênio lá, que já no As máquinas, eu acho que deram problemas Problemas nas máquinas lá e não estão conseguindo mais Fabricar oxigênio no negócio E pra isso eles estão tendo que Matar o pessoal lá pra Conservar o oxigênio Então eles pegaram 100 100 detentos E eles estavam presos lá no Nessa estação E mandaram pra terra Pra ver, testar como se a terra já tava própria Pra ser habitada de novo, né? É tipo o Owee Só que nessa Mandaram a gente errada E foi dando uns pepinos Pepino, pepino, pepino Aí daí Continua a série Caraca, nasceu um bebê Assiste aí você também Pra ver o que tá acontecendo Esse negócio Vou assistir Olá, come chão Isso aí galera Nossa, fiquei até 3 horas da manhã Assistindo Assistindo o seriado lá Se bem que agora Aquele seriado de lá Começou a dar umas enroladas Na história lá Só falta começar Dar aquele enrolê Tá ligado? Só pra segurar até o final Até o final da temporada Se começar assim Vai dando aquele enjoa É tipo o meu canal aqui Começa legal E começa a enrolar Enrolar E vai dando aquele enjoa E para eu assistir Completamente Que bosta aí Ah, mas é isso galera Daqui a pouco é domingo Tem mais trampo pra fazer Vou passar o dia inteiro No computador de novo Amanhã eu mostro pra vocês O que eu tô fazendo aqui, cara É chato pra caceta Caralho Mas trampo, trampo, né Bom, então é isso Amanhã tem mais um pouquinho De DVG PH ao quadrado Pra vocês Fechou? Fechou L gol do títulos Tá ligado? Tingo 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 Tchau, tchau.